Hi guys, Luciana from Leader School. Há pedidos então? Vamos falar sobre beer? Vem comigo! So guys, começamos falando sobre ingredients, falamos sobre os tipos de cerveja e hoje vamos falar sobre os estilos de cerveja. Você conhece? So, lembrando que isso se destina ao público adulto. Ok guys, existem vários estilos. Alguns, os principais ou mais conhecidos são os seguintes. Pilsner, Mertzen, India Pale Ale ou a famosa IPA, Brown Ale, Stout, Wheat, Heffenweizen, Scottish, Irish Red, Blonde, Pale Ale ou American Pale Ale, mais conhecida como APA, Bok, Dunkle e Porter. Ok, segundo os especialistas com quem conversei, os mestres cervejeiros. Você lembra como a gente fala mestre cervejeiro? Brewmaster. Yes! Segundo eles, estes são os principais estilos hoje de beer. Ok? Próximo vídeo, mais dicas para vocês. Um, 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 um Tchau, tchau.